Pois é gente, então entra todo tipo de porcaria aqui na minha casa Todo tipo de comida de porcaria E eu não sinto a mínima vontade de comer essas coisas Eu já botei a minha vida naquele estilo de vida ali, entendeu? De comidas saudáveis, muita verdura, é tipo muita carne, muito frango, muita batata doce Minha vida é assim, coisas que eu não abuso Que todo dia eu falo pra vocês que eu faço coisas diferentes pra mim comer Ainda vou fazer um monte de vídeo aí mostrando meus almoços pra vocês também Eu fiz só dois cafés da manhã Gente, e tipo, e eu tô muito feliz com o resultado, entendeu? Tô muito feliz, tá? Eu tô muito feliz com o meu corpo Eu tô muito feliz com a minha vida Hoje quando eu vou fazer amor com meu marido, vou namorar com meu marido Eu me sinto super bem, sabe? Hoje eu mesmo pego a mão dele e coloco na minha barriga Coisa que eu morria de vergonha de fazer Eu coloco a mão dele na minha barriga Entendeu? Hoje eu tô na academia, eu não boto mais toalha na minha barriga mais Eu não coloco mais toalha em cima de mim mais, não coloco mais Porque eu sento ali e a minha barriga não cai Eu sento ali e a calcinha não desce Eu sento ali e a calça não desce, entendeu? E tem gente que chega pra mim e diz assim Ivanildes, mana Cuidado, tu vai ficar neurosa assim, magra Gente, eu não tenho nenhuma neurose de estar magra, não Nenhuma neurose na minha cabeça, tá? Eu não tenho nenhuma neurose de quando eu era gorda Eu só quis dizer uma coisa que eu era uma gorda infeliz, tá? Muito infeliz Por mais que eu dissesse pros outros que eu tava me sentindo bem Eu não me sentia bem Porque a gente não se sente bem Entendeu, gente? A gente quer acreditar que a gente tá bem Que a gente é feliz, mas a gente não é feliz Não é Porque o sintoma de uma pessoa gorda É quando você sai de casa Que você olha pro lado e você vê uma mulher magrinha com a roupa legal E você fica olhando direto Entendeu? Na televisão Não precisa nem sair fora Basta ver na internet aí da vida Só que você vê mulheres de biquíni Mulheres de sainha, de shortinho Com corpo legal, entendeu? E isso tudo você acaba ficando deprimida Você não tem uma foto pra colocar no seu Instagram Não tem foto pra colocar no Instagram Porque você não vai tirar foto sua Gorda, feia, que ninguém vai custir Eu sei disso porque eu fazia isso Ninguém custia as minhas fotos, gente Hoje, cada foto minha Eu pego 400, 500 custidas Numa foto minha Que eu fico besta Besta, besta, besta Toda vez que eu abro meu Instagram Eu vou olhar lá Tem milhares de pessoas me seguindo lá Coisas que quando eu tava gorda Eu não conseguia, gente Não conseguia nem like nas minhas fotos Nem um coraçãozinho Meu Deus, por favor Bota um coraçãozinho pra mim Eu não conseguia Entendeu? Então, quando você tá se sentindo bem Com a autoestima baixa Autoestima alta Gente, você tira foto Você... Olha, pra mim tá aqui Gravando com vocês Eu só fiz pintear meu cabelo Passar um batom E tô com uma blusinha mesmo Blusinha velha de casa Blusinha velha de casa Tá? E um topzinho por baixo Entendeu, gente? Se eu tivesse gorda ainda Eu estaria com a cara toda pintada aqui Com um cabelão grande Um mega ré Uma blusa bonita Porque eu ia querer que você focasse No meu rosto Não olhasse pros lados Entendeu? Era assim que eu fazia Hoje eu posto foto no Instagram Milhões de fotos minhas lá Tudo que é canto Tudo que é jeito, gente Porque eu me sinto bem Eu me sinto maravilhosa Eu tô me sentindo muito maravilhosa E pretendo melhorar mais Ainda vou colocar meu silicone Se Deus quiser, né? Ainda vou fazer os pigmentos De umas varizesinhas Que eu tenho nas minhas pernas Ainda vou tirar essas varizesinhas Das minhas pernas Que eu gosto muito hoje De usar sainha, de shortinho Coisas que eu não usava Nem sainha, nem shortinho Eu não usava Hoje eu tô usando Porque eu tô com as pernas legais Entendeu? Aí vem o ser humano aí Invejosa Um ser humano aí Que é recalcada E vai lá na foto da mulher E diz que a mulher Tá fazendo montagem Na foto dela Minha amiga Eu não preciso de montagem Na minha foto mais Nem quando eu era gorda Eu não tinha aplicativo Que fizesse eu botar Montagem nas minhas fotos Porque não dava Pra mim colocar montagem Entendeu? Por que que eu vou colocar montagem Agora nas minhas fotos, gente? Que eu tô me sentindo bem Eu tô me sentindo super bem Entendeu? Mas eu vou ficar Me sentindo melhor Quando eu tiver meu silicone Se Deus quiser Que eu vou colocar Entendeu? Eu vou me sentir melhor Se Deus quiser Mas eu tô me sentindo bem Com meu cabelo Tô me sentindo bem Com meu corpo Eu me sinto maravilhosa Pra sair na rua Qualquer roupa que eu Quando eu vou sair Qualquer roupa que eu boto Assim tá bonita em mim Então, gente Isso é autoestima É autoestima A mulher precisa disso A mulher precisa de autoestima Porque se ela não tiver autoestima Ela acaba com relacionamento Ela acaba com casamento Ela acaba com a própria vida dela mesmo Que a mulher, ela precisa disso A mulher, ela precisa ouvir Tu tá linda Ela precisa disso A mulher precisa É uma necessidade da mulher Entendeu? Imaginou você sair na rua de manhã Gente, eu tava de um jeito Com meu corpo Que eu saia na rua Eu não ouvia mais nenhum É gostosa É linda Eu não ouvia mais isso Eu não ouvia mais isso Hoje Eu botar a cara aqui na porta E já escuto É gostosa É linda Pra vocês verem A gente diz que não gosta Mas gente A gente gosta de ouvir isso A gente gosta A gente diz que não gosta, né? Mas se a gente gosta Gente É muito bom É muito bom É autoestima Entendeu? Então minha amiga Não desista Isso Você tá fazendo dieta Não desista Entendeu? Para de ficar falando Da vida dos outros Para de ficar Botando defeito Na vida dos outros E olha Pra tua própria vida E amigas Que são recalcadas Aí Que gostam De botar defeito Na vida dos outros Se você é magra Maravilhosa E tudo Não precisa nem você Tá vendo esse vídeo Aqui não Minha amiga Entendeu? Vá ver outros vídeos Que esse vídeo aqui Não vai favorecer você não Entendeu? Esse vídeo aqui É pra pessoas Que querem realmente Ajuda Que queres que eu abra Os olhos delas Porque tudo que eu passei Na minha vida Eu gorda Gente Eu não quero que ninguém passe Porque nem um ser humano Merece isso Nem um ser humano Merece isso Nem um cachorro Da rua Merece isso Imagina uma pessoa Ser humano Entendeu? Gente É isso aí Tá? Já foi vários vídeos Se eu pudesse falar mais Mais eu falava Porque autoestima Tem muita coisa Pra falar de autoestima Muita coisa Mas eu já fiz vários vídeos Falando de autoestima Então já vai ficar Muito coisa Depois eu falo de novo Porque autoestima Tem muita coisa pra falar E a minha tá tão grande Que a minha tá muito mais Aí pra falar Tá bom meus amores? Beijos Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Esse vídeo eu faço De coração pra vocês Amo todos vocês Continue se inscrevendo Dá meu like Tá? Dá meu like Meus amores Dá meu like Pra me ajudar Porque eu preciso Desse likezinho Tá? E beijo Pras meninas Da dieta do leite Aí Que tem muitas meninas Lá batalhadoras Meninas lá guerreiras Que eu me admiro muito Às vezes eu não falo nada Mas eu vejo Tudo que elas postam lá Eu vejo Entendeu? E eu só não falo muito Porque sempre Quando eu falo Tem uma pessoa ruim Que vai lá E me esculhamba No meu privado Entendeu? E as que mandam No meu privado Coisas boas Eu respondo Entendeu? Então gente Não desista Não desista Eu vou colocar O link aqui Da dieta do leite Aqui embaixo Se você tiver aí Batendo os olhos Nesse meu vídeo Aqui Tá? Entre lá naquela Nessa dieta do leite Aí Foi um impulso Pra minha vida Uma coisa que me ajudou Pra caramba Perdi logo 10 quilos Logo na primeira semana Então gente Não desista Não desista Eu quero ver você Tirando foto Tirando selfie Eu quero ver você Maravilhosa Linda Entendeu? E se sentindo Maravilhosa Pro seu marido Entendeu? Beijos meus amores Continuem se inscrevendo No canal Tá? Fiquem com Deus Que Deus abençoe Cada um de vocês Não desista nunca Meus amores Nunca Beijos Tchau 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 Tchau